De repente você está no seu trabalho, precisa mandar um e-mail, vai no computador, clica, clica, hum, clicou, e não navegou? Ih, deu pau. Procure Arena Digital, Lan House e Assistência Técnica. Seis computadores, webcam e fone de ouvidos. Ao lado do terminal rodoviário, Arena Fone, 8834271574. Organização Herida Alves. Arena Digital, Lan House e Assistência Técnica. Aqui você navega o dia todo.